O que que é velhinho? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Multiverso pra continuar o nosso guia básico de personagens, tá? O guia básico porque eu tô com o nível 9 com esses personagens, o guia avançado com as builds mais complexas vem quando eu pegar nível 15 com todos os personagens, tá bom? Se você quiser ver mais vídeos desse, vai ser uma playlist no topo da descrição, e se você não faz ideia de como participar do beta fechado, nem do aberto, nem do lançamento desse jogo que vai ser gratuito para Playstation, Xbox e PC, Eu vou deixar um link da playlist no topo da descrição, lá tem os personagens, mas tem o primeiro vídeo onde eu explico todos os detalhes pra você poder jogar esse jogo, certo? No vídeo de hoje, vamos mostrar um pouquinho do Pernalonga, um dos meus personagens favoritos no jogo aí, ele é bem legal, e uma das coisas mais legais do Pernalonga é que ele é um dos dois magos, né? Tem dois magos no jogo, é o Pernalonga e o Tom e Jerry, né? Eu até fui confirmar se a velma não era, mas não, é o velma é suporte mesmo, é o Pernalonga e o Tom e Jerry Eu imagino inclusive que o próximo personagem que deve entrar deve ser mago, porque aí ele fecha três magos, três suportes, três tanques e três assassinos e quatro brawlers, cinco brawlers, né? Tem cinco pugilistas, né? Então eu acho que deve ser mago, numa questão matemática me parece que é a melhor Bom, Pernalonga, versátil, forte, não é muito difícil de aprender, ele tem algumas manhazinhas também básicas, por exemplo, o combo básico dele é bem legal Porque esse socão, ele tem um alcance até que legal, tá? Mas tem um jeito de você melhorar esse combo dele, tá? Como que é isso? Pra mim, os melhores ataques do Pernalonga são os ataques que ele dá no ar, tá? Então seja esse chute de duas pernas, que é alto, frente e botão de golpe Ou alto, cima e pra baixo, que ele dá a martelada, tá? Se por acaso, tá? Ele tem um encantamento, um charme, eu não acho muito bom de usar, mas quando você vê, por exemplo, que tá vindo um tasco pra cima de você Vale a pena você se preparar, né? Então você joga o charme e rola pra longe, tá? Então é sempre assim, charme e rola, tá? Se por acaso pegar, tudo bem, porque ele vai estar a tordoar e aí você conta com o seu duo ou não Beleza, eu vou ensinar agora o, na minha opinião, o melhor combinho pra você fazer com o Pernalonga, tá? Que é o seguinte, é o mais básico também, mano, o Pernalonga ele é rápido, então você vai sempre conseguir se movimentar Vai sempre batendo bastante, vai sempre conseguindo, na medida do possível, bater nos caras Isso aqui é bom, que impede o cara de chegar perto de você e o soco tem um alcance legal Mas o melhor combinho mesmo é baixo, cima... Opa, errei É, você pular na cabeça do cara, dá uma marretada e isso, foguete e tanque, tá? E tanque não, eu chamo de tanque, mas é cofre, tá? Por que que isso aqui é uma boa? Como é esse NPC do treino, ele normalmente volta pro mesmo lugar, né? E aqui ainda assim eu conseguiria dar bastante hit nele, porque eu também faria o cofre pegar nele Mas normalmente o cara vai se afastar de você e esse é um bom momento pra você sumonar o seu cofre, tá? Uma maneira que você pode ajudar e que vai te facilitar de começar esse combo é com uma tortada que dá slow no cara Aí você vai fazer isso, chutar, míssel e cofre Deu pra entender? É um combo bem forte Não é muito fácil de pegar, obviamente, você tem que começar assim Mas se você pegar a primeira marretada, você acerta todo o resto, tá bom? É bem tranquilo nesse ponto, é tipo assim, puta, é difícil de pegar? É, mas a hora que pega, mano, ó Isso que eu ainda errei porque eu tenho que estar no chão, né? Então, ó, é isso aqui E aí você vai ter o cofre E aí você pode regaçar ele na base do cofre, né? É sempre bom você lutar com o cofre Que vai ser, inclusive, a próxima coisa que eu vou falar agora O cofre tem um negócio muito legal, né? O cofre de você apertar o triângulo parado, né? Ou Y, ele vai soltar o cofre de baixo pra cima De cima pra baixo, desse jeito aqui Percebam que tem um delay, né? Mas você pode se preparar pra receber esse cofre nesse delay, tá? Então, tipo, coloquei E já cheguei com ele caindo e batendo Uma coisa que dá pra você fazer também é pegar esse golpe aqui, ó Peraí que eu errei É porque eu não costumo usar isso aqui Mas eu já vi uns caras usando É bem situacional você fazer isso aqui, tá? Não gosto de usar dessa maneira Eu gosto mais de usar o cofre direto no ar Como que é? Daquele jeito ali que vocês viram no meu combo mesmo, né? Então, peraí, deixa eu tentar aqui Pelo menos uma vez pra fazer isso aqui funcionar pra... É, e aí tá jogando pra trás, né? Que beleza, né? É, não tô acertando, mano Então, deixa pra lá Mas, resumindo, é pra você fazer isso aqui, ó Tá? Mas não é legal de fazer isso aqui, não O que eu prefiro, mano? Sempre encaixar o cofre em algum combo aéreo, tá? Por quê? Ó Porque ele é muito mais rápido, tá? Ou você, quando você estiver voltando pra arena, né? Então você tá, tipo, em cima dos caras e tal E aí você vem aqui por cima E aí você, de simão, solta o cofre pra baixo Eu acho a melhor maneira de spawnar esse cofre Eu acho bem melhor do que esse aqui Esse aqui, dependendo da situação, até vale a pena, tá? Uma das coisas que dá pra você fazer com esse cofre É você fazer um buraco, né? Jogar ele aqui E quando você joga ele, ele sai lá no buraco E ele sai voando, mas depois ele cai, tá? E isso é uma boa Um outro erro que eu vejo o pessoal comentando E eu cometo muito esse erro Normalmente eu puxo o cofre Veio voando e bato nele Qual que é o problema? Vocês viram que ele vai pra cima, né? E a gente não quer que esse cofre vá pra cima Por razões óbvias Porque é ruim que esse cofre vá pra cima Eu quero sempre que esse cofre vá embaixo E você quer dar o máximo de uso possível pra esse cofre Então, mano Se você, por exemplo, der esse ataque Vai pra cima, ó Não acerta o Taz Se eu der, deixa eu ver Pô, que seja Esse aqui pra baixo, tá ligado? Peraí É esse aqui? Não Que seja Mano, todos os ataques vão subir a porra do cofre E você não quer subir esse cofre, tá? Você não quer subir ele, mano Você quer que ele ataca baixo E como que você vai fazer esse cofre ataca baixo? Você vai usar este soquinho no cofre, tá? Mano, spawnou o cofre? Spama Golpezinho no cofre, tá? É a melhor maneira de você Fazer esse cofre render bastante, tá? Então, por exemplo, ó Vou dar aqui o tapinha no Taz Mano, já voltei, ó Você continua batendo no cofre Lembrando que o cofre, no final de tudo Ele dá uma dinamite ou um sanduíche, né? Dá algum item Então, no caso aqui Aí, ó Sanduícheada na boca do Taz Então, assim Eu acho que você Se você entender a parada dos combos E jogar com esse cofre Você normalmente vai deixar o cara sem espaço, né? Mesmo que seja um Taz, tá? Por quê? Você vai aqui Ah, e importante também Eu já ensinar a counterar o Taz, né? Então, vamos lá Que eu já vou ensinar também A counterar o Taz com perna longa Porque a perna longa é bom pra counterar o Taz Um deles, obviamente Que é o próprio cofre, né? Outra maneira de você counterar o Taz É o seguinte Pra cima e triângulo Você solta o foguete pra cima Mas pra frente e triângulo Você, no ar, né? Obviamente Você solta o foguete pra frente, tá? E aí que tá, mano Sempre que você vê um Taz Vindo pra cima de você É sinal de que ele tá pronto pra usar a rodadinha E aí a melhor maneira é você Sempre deixar um míssel desse no ar, tá? Ele não tem o que fazer com ter esse míssel Isso vai fazer com que ele pule E aí na hora que ele pular pra desviar Você vai descer a porrada nele, tá? Isso é o básico do perna longa Não é muito difícil de aprender Esses são os melhores ataques Você também tem a tortada aqui da Slow Que eu falei que você pode usar pra várias situações Pra Taz é bom também Porque countera bem ele Outra coisa que você tem Se você segura pra baixo no perna longa Ele pega algum item, tá vendo? Às vezes é um item meio bosta E ele tem uma recarga também Mas às vezes é um item bom Principalmente se for a televisãozinha Que você puxa um outro boneco A dinamite machuca bem também Então assim Ele sempre vai puxar alguma coisinha Ó, a televisãozinha é boa Porque a televisãozinha Ele solta um Um minhãozinho pra ajudar a gente, né? Ó E dá bastante porrada No mais, mano Os ataques que você mais vai usar Pra finalizar com os caras É esse chute das pernas do perna Ele é bom A marretada é muito boa Ela é difícil de pegar O míssel é excelente pra finalizar também Tá? E um que é muito bom também É o de baixo pra cima É essa tacada aqui Ela faz um barulho incrível Mesmo de tudo que ela faz Um barulho incrível Ó Tufi Tufi E ela recarrega muito rápido Ela é fácil de você dar sequência, mano Eu uso isso aqui, por exemplo Pra eliminar quando eu vou jogar Contra robôzão, tá ligado? Contra o... Contra o gigante de ferro e tal Mano, isso aqui Quebra um galho animal Porque o alcance dela é bom, tá? E os ataques dele no ar Então no final das contas São bem bons mesmo E você sempre tem como Combar um pouco mais Como vocês podem ver Certo? Vamos pro jogo Agora Porque eu sempre jogo Uma partidinha aqui No guia de personagens, né? Lembrando Esse é o guia básico Esse é voltado pra movimentos Pra combos Pro básico do personagem A gente vai fazer os guias Avançados Com as vantagens E com as builds Mais pra frente A princípio Eu preciso liberar Porque é o seguinte Você tem que liberar As skills nos personagens Pra poder comprar As skills com outros personagens Então é um processo Que não adianta Eu tentar acelerar muito Porque eu vou me enrolar Entendeu? Então o melhor caminho Que eu posso fazer É gradativamente Ir soltando eles Conforme eles forem funcionando Tá bom? Conforme eu for testando Conforme a parada for rodando Certo? Eu acho que é uma maneira melhor De garantir que vocês vão ter Um bom conteúdo aí Quando eu for fazer Os guias de personagens Bom, vamos embora Pegamos uma boa partida Até porque tem um Jake Do meu lado Deixa eu colocar A voadora que vai ajudar ele Vou colocar a corridinha A corridinha não A corridinha já tá Vou colocar o dano colateral Não gosto muito Mas vamos lá Bora pra cima Uma Harley Quinn nível 10 É interessante Porque a Harley Quinn É um personagem rápido É importante você também Chat, o legal dos guias Às vezes você não quer Upar um personagem Mas é importante você ver o guia Pra você entender Como counterar Pra você desenvolver estratégias Contra os seus adversários Então agora a gente vai pegar Uma Harley Quinn Que é muito rápida A gente vai pegar Uma salsicha que é muito forte Mas ambos tem um pouquinho De dificuldade pra chegar em mim Porque eu tenho o míssel Eu tenho a torta Eu tenho o cofre Então eu vou utilizar Tudo isso que eu consegui Além do ataque subterrâneo O ataque subterrâneo Eu tô usando ele mais Pra fugir do que qualquer coisa Porque às vezes A hora que o negócio se enrosca Eu não gosto muito do acerto Do ataque subterrâneo Eu acho difícil acertar Meus golpes Quando eu tô embaixo da terra Mas além disso Ele é muito bom Pra fazer fuga E pra jogar coisas lá neles E pra voltar pra briga Pra deixar eles meio confusos Então eu uso o ataque subterrâneo Mais pra movimentação Do que necessariamente Pra briga, tá? Vamos pra cima agora 2v2zinho Eu vou começar já aqui Na tortada Pra ela ficar lenta Combinho basicão Certo? Opa, errei aqui Já vamos soltar o cofre Na cabeça deles mesmo Cofrinho na cabeça Mais um combo de cofre A gente perdeu a bomba ali Eu tô enfraquecido Eu tenho que tomar um pouco de cuidado Já vou entrar debaixo da terra Agora eu vou usar O ataque da terra Pra atacar Mas foi ruim Opa, errei muito Bicudão na cara Meu míssel voltou Beleza Já levei o primeiro pra fora Salsicha agora Deu muita sorte Beleza, o Jake moscou Tancada na cabeça Tancada na cabeça Foi de base Foi de base Não foi Olha só Olha só Doeu nadinha Vou levar pra terra aqui Esforcei demais Esforcei demais E não precisava, né Mas tudo bem Vambora, vai Não vamos deixar ele Se preparar Ele se tunar Nossa Tomamos dois, hein Mano Isso aqui é um perigo Ó, peraí Beleza Mais um que a gente levou Salsicha Tá bem meado Ele vai tentar Provavelmente Chutar daqui a pouco Ó, sabia Calma 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 Vamos já dar aquela cofrada nele Joguei pra muito Joguei muito mal Calma 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 A gente tem que tomar cuidado Aqui agora Vou acertar um desse Nele Ele voa Mas tudo bem Foi A gente precisa acertar Uma marretada nele Só que eu tô muito miado Mano Acertei Não foi Agora foi Os ataques aéreos Como vocês podem ver Funcionam muito bem Além do cofre Que sempre te ajuda Nas melhores situações Que os caras não esperam O cofre Quando você tá no ar Ele é muito rápido Eu acho inclusive Ele bem melhor Do que o alvo Você pode fazer aquela estratégia De fazer o buraco Fazer o alvo no chão Vamos ver se eles vão topar Uma revanche Provavelmente porque a briga Foi boa Vocês podem ver Três nocaus 357 de dano É muito dano A gente tá em vários lados Do mapa ao mesmo tempo Eu gosto muito do perna longa Eu achei ele muito versátil Eu acho que é um personagem Legal pra você aprender a jogar Provavelmente agora Eles vão vir mais preparados Provavelmente vai ter um Taz Será que não? Quando a gente ganha a primeira Assim os caras topam a revanche Normalmente E eles estão nível baixo Normalmente puxam um Taz Nível 10 agora Não vai ser uma surpresa Se brotar um Taz Nível 10 agora E não brotou Olha que não é nível 10 Salsicha nível 7 Vai ser interessante Deixa eu usar esse aqui Esse meu ataque Que vai combar com o dele Beleza? De novo A gente vai falar sobre combos E sobre builds Se eles tiverem um feedback legal E a gente chegar a produzir Um conteúdo avançado Um guia de personagens avançado Pode deixar que vai rolar Certo? E vamos que vamos Porque agora o bagulho Vai ficar louco Let's go O ideal seria a gente ganhar agora Se a gente ganhar agora Eu já não tenho mais dor de cabeça Porque num terceiro round A chance dos caras puxarem um Taz Vai ser cruel E como nesses guias Eu não troco de personagem Eu vou com um só Aí eu me desafio também Vambora Beleza Beleza Já vamos começar Daquele jeito aqui Beleza Ficou abaixo da terra Acalmou Tá bom Ai, caraca. O meu Jake já entregou dois kills pros caras e eu entreguei a terceira e a gente não conseguiu fazer uma kill nos caras, velho. Nossa, velho. Putz, o Jake deu uma entregadinha, deu uma entregadinha. Mas se foi boa a partida, vocês viram que a finalização da marreta no final das contas, quando você dá essa enterrada no cara pra fora do negócio ali, é muito boa, né? Ah, mano, mas vambora. Vamos ver, vai ser mais uma melhor de três. Será que algum dos guias vai ser não melhor de três? Vamos ver, mas agora foi um a um, ninguém mexeu nos duos. É, vamos ver. Vai que nesse meu tempo o nosso Jake acaba virando um Taz aí, né? Ia ser triste, mas não. Ele vai de Jake mesmo, claramente. Aí ele já escolheu o personagem dele e eu vou dar um grauzão de perna longa, porque afinal de contas o guia é de perna longa. Vocês vão ver mais quietinho agora nessa gameplay, porque... Ai, acelerei muito. Não selecionei a vantagem. Me lasquei. Mania, né? Mania de sair cortando. Mas tudo bem, porque o vídeo não tem foco na build. O vídeo tem foco na jogabilidade, certo? Eu tô acertando muito pouco combo neles. Na verdade, se eu conseguir me manter um pouco mais vivo, né? Apanhar um pouco menos e distribuir mais dano, eu acho que o Jake consegue finalizar bem. E é isso que eu vou tentar acreditar nessa partida agora também. O problema também é que eles sobreviveram muito tempo, né? A gente precisa eliminar um deles ali bem rápido. Tipo, um deles quando tiver com 100 de vida. Provavelmente a Arlequina, né? Que é a assassina, vai ser... Tem que ser o nosso primeiro alvo aí. A gente tem que jogar ela pra uma porcentagem alta e eliminar ela logo. Agora eu vou fazer aqui uma concentradinha pra vocês verem a gameplay em ação. Tá tudo explicado, vocês já entenderam como a parada funciona com perna longa. Torçam por mim, porque pode ser que eu perca. Mas pode ser que eu ganhe. Quem acredita já manda aí nos comentários. Vambora. aff 달라, né? Fala!!! Tchau, mano! o medique zera jake zera Olha o pesado! Caraca! Não deu pra segurar muito não, mas é até que tá bom, mano. 2x2 a gente tá... Não é a melhor das situações, né? Mas tá bom. Ah, mano! Mas por que? Meu Deus! Ah, deu certo. Tava xingando o Jake, mas deu certo. Sei lá como que ele fez isso. Mas tá lá. Essa foi a mudança. Vocês viram que teve um certo momento ali que eu counterei o chute do salsicha com o foguete. Do perna longa, né? Você tem que ficar bem ligeiro pra essas coisas. Os caras normalmente dão bastante sinal do movimento que eles vão fazer. 4 nocautos e 231 de dano. Não tem muito o que falar, né? Vocês podem ver aí que realmente funcionou, senhores. Gente, muito obrigado pelo carinho. Espero que vocês tenham gostado de mais esse guia do perna longa. Se você gostou, deixa o seu like. Se você tiver observações ou comentários, manda aí nos comentários. Manda aí no chat que eu faço, tá bom? Gente, obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Um beijo pra vocês. É nóis. Olha o cabelinho aqui que tá bagunçado. E tchau.